E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. É agora, como vocês podem ver, com o cabelo cortado, olha só que maravilha, agora posso ver minhas orelhas novamente. E devido a esses vários acontecimentos que se tiveram agora nesses últimos dias e semanas em relação à ciência brasileira, eu resolvi fazer esse vídeo que vocês já me pediam há muito tempo, e eu sabia que eu tinha que fazer uma hora, mas eu achei que eu ia seguir uma lista de vídeos e de temas, mas eu acho que eu tenho que colocar mais ciência aqui no meu canal, porque é uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia e uma coisa que eu gosto de falar bastante. Então eu acho que eu tenho um pouco de experiência, um pouco que seja, nisso para poder abordar esse assunto com vocês. O que me motivou a gravar não só vários eventos e vocês me solicitarem bastante para fazer esse vídeo, foi em relação à Suzana Herculano, que é uma das maiores cientistas que a gente tem no país no momento, ou até então tinha. Ela resolveu, que não dava mais para continuar fazendo pesquisa no laboratório dela lá na UFRJ, ela realmente chegou no limite dela, e ela está indo então para os Estados Unidos ter uma vida mais digna, e poder trabalhar como cientista e não largar a ciência. Eu já sigo há algum tempo a Suzana nas redes sociais, ela é bem ativa, vou deixar aqui também no link o Facebook dela, o site dela, que são bem legais. Então se você não me conhece, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, ou até você que já assiste meus vídeos e não sabe qual é o contato que eu tenho com a ciência, o que eu já fiz, etc. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde pequeno. Foi o que foi acontecendo aos poucos até, eu vi que o meu caminho era realmente para a área da ciência. Mas assim como um bom cientista, eu sempre gostei de fazer questionamentos e saber por que aquilo acontecia daquele jeito. Eu não aceitava muito bem as respostas, os padrões que a gente recebia na infância, eu sempre fui muito de questionar. Foi aí então que em 2011 eu decidi que a melhor opção para mim naquele momento para seguir uma carreira científica seria entrar no curso de Biomedicina, que é o curso que eu faço até hoje. Já era para eu estar formado, mas aí é que vem a segunda parte da história. Eu sabia que os Estados Unidos eram talvez o maior centro de pesquisa, onde já haviam os maiores investimentos, os melhores laboratórios, os melhores pesquisadores do mundo, eles acabavam indo para lá. Eu coloquei aquilo como meta na minha cabeça e, sem dúvida, uma das maiores universidades renomadas e tal, se não a, talvez a maior, que a gente conheça em nível de pesquisa, onde há bastante produção de artigos e novas descobertas. Então era a Harvard, que seria o meu objetivo. Um dia, quem sabe, é ir para a Harvard, ir para os Estados Unidos e fazer pesquisa lá. Nesse meio tempo eu acabei fazendo algumas coisas aqui no Brasil e acabou que não era o que eu achei que seria a pesquisa como eu imaginava que ela deveria ser. Foi então que eu comecei a ver a realidade do Brasil. Da mesma forma, fazer pesquisa em um instituto privado, uma universidade privada, ou fazer pesquisa em uma universidade federal. Todo mundo depende do governo. 95%, 98% da verba vem com algum tipo de auxílio. Sem isso a gente não tem como fazer nada. E claro que antigamente eu acho que a situação estava até um pouco pior em condições de laboratório, em condições de tecnologia e tal. E coisa que hoje está um pouquinho melhor, mas ainda está bem longe do que deveria ser. Mas eu sabia que era o preço a se pagar, era esse. Eu acho que eu entrei consciente que como era a realidade no momento, mas eu acabei que eu não me frustrei. Eu continuei batalhando pelo meu sonho. Foi então que em 2014 eu consegui uma bolsa para ir para o Ciências Sem Fronteiras. Uma bolsa de 18 meses, integral, para estudar uma universidade americana. E em 2015 foi talvez a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Foi quando eu fui aceito para ser pesquisador assistente durante o verão, na Harvard Medical School. E mudou totalmente a minha vida. E foi lá que eu vi como é que era que se fazia pesquisa de um jeito humano. Uma excelência sem explicações. Mas então vamos começar a falar sobre a ciência no Brasil. Como é que ela é hoje, como é que ela já foi e como é que ela deveria ser então. Bom pessoal, para falar da ciência, eu gostaria então de pegar, fazer esse gancho com o que eu falei no início do vídeo sobre a Suzana Herculano, que ela é uma pesquisadora neurocientista da UFAJ. E ela teve várias descobertas. Ela lançou vários artigos muito importantes, talvez um dos mais conhecidos, que talvez você deva conhecer, foi que ela conseguiu fazer uma técnica para quantificar o número de neurônios. Antigamente a gente achava que o sério tinha mais ou menos 100 bilhões de neurônios. E a Suzana, através de uma técnica, ela conseguiu quantificar. E a gente sabe que hoje tem em média 86 bilhões de neurônios. Isso foi uma grande descoberta para a ciência e botou de novo, talvez, o Brasil na mídia sobre a ciência. Não só a Suzana, mas a gente tem grandes outros pesquisadores. Na minha cabeça agora, eu acho que eu tenho aqui em mente o Nicolelis, que é um neurocientista, você deve conhecer ele pelo exoesqueleto. Foi bem falado durante a Copa do Mundo, como se fosse uma espécie de armadura, um esqueleto para fazer pessoas que não andam mais, que são paraplégicas, a voltar a andar. E tudo isso através de sensores no cérebro. E o Nicolelis, ele está nos Estados Unidos, ele tem um laboratório lá onde ele fica, ele mora, é professor, pesquisador, lá nos Estados Unidos também. Hoje em dia, como é que funciona a ciência no Brasil? Vamos pensar na perspectiva de alguém que queira ser cientista. Como é que é o processo natural das coisas? Normalmente você vai, faz um curso de graduação, não necessariamente precisa de biologia, medicina, não na área da saúde, da tecnologia, você pode ser pesquisador em qualquer área, não importa, não importa. Ciência, ela vem de todos e todos os lados. Mas vamos pegar na área que eu estou agora, que é a biomedicina, e eu quero ser, então, pesquisador em genética. Vamos pegar esse case. Como é que são as ordens das coisas? Normalmente você, durante a graduação, tem um interesse grande pela área, vamos dizer, agora genética. Você começa a fazer uma iniciação científica, a participar de projetos, simpósios, congressos, na área. Não é pra ir se aperfeiçoando e conhecer mais ou menos como é que funciona toda a área, não só aqui quanto no exterior. Depois você presta um mestrado, você faz seus dois anos de mestrado, depois vai pro doutorado e depois um pós-doutorado. E aí, então, você se torna professor. E você pode ser professor, mas você não vai ser pesquisador, como você pode ser também professor pesquisador. Hoje em dia, no Brasil, não existe ainda a profissão pesquisador, né? Sei lá, você ser contratado apenas como pesquisador. Normalmente você vai estar fazendo um doutorado, você vai estar dando aula, isso aqui ainda não existe. Então você vai, depois de anos e anos estudando, se dedicando, publicando artigos, Você vai tentar entrar numa universidade federal como professor pesquisador e, quem sabe, conseguir seu laboratório. Depois de todo esse processo é que vem aquela coisa de sobreviver ao auxílio que a gente ganha aqui no Brasil, que é muito pouco. Todo aquele dinheiro que vem entrar pro laboratório é pra pagar as pessoas, pra pagar as despesas que o laboratório vai ter com viagem, com todos os equipamentos, reagentes e inúmeras coisas. E esse dinheiro é muito pouco, muito baixo. Tanto que foi o caso, talvez que a gente, você também deva lembrar, a Zane Ruculano acabou criando, fez uma vaquinha pra conseguir manter o mínimo do laboratório dela. Pelo menos pagar algumas pessoas e consertar alguns equipamentos, comprar reagentes, sei lá. Foi o limite, ela tava precisando pra deixar o laboratório com a mínima funcionalidade possível. Não entrou dinheiro, não tem investimento, não tem retorno, ela decidiu ir pro exterior. É basicamente esse é o grande, é a grande linha que tem acontecido aqui no Brasil, né? Muitas pessoas se dedicam uma vida inteira pra no final mudarem pra outro lugar, não só pros Estados Unidos, pra Europa, qualquer outro lugar do mundo onde a pesquisa é muito mais valorizada. A situação, eu vou deixar bem claro e franco, quando você escolhe ser cientista aqui no Brasil, eu acho que você tem que ter consciência do que você tá se metendo. Você tem que amar muito, porque a ciência, ela é feita por amor, muito amor, muita paixão, muita dedicação da pessoa que vai fazê-la. No caso, de novo, você pega grandes cientistas, eles amavam o que eles faziam, e isso vale pra qualquer coisa, como eu já disse num vídeo anterior, né? A gente tem que amar o que a gente faz. Tirando de lado, ter esse amor, você também tem que sobreviver, né? Você tem que ter um mínimo de condição pra dar continuidade na sua pesquisa, pra você ter uma vida estável, pra poder pagar suas contas. Eu não acho que os cientistas são milionários, são poucos casos que acabam patenteando alguma técnica e ficam muito ricos, mas lá no exterior você consegue ter uma condição de vida normal, com salários flexíveis, podendo ter seu investimento, seu laboratório, tendo uma vida realmente digna e confortável pra fazer ciência. A gente até brinca que aqui no Brasil a gente tira leite de pedra na pesquisa, o que é verdade, você acaba inventando métodos alternativos que tem que funcionar pro seu experimento dar certo. E isso é uma das coisas que mais atrai universidades, vamos dizer, americanas, quando chegam brasileiros lá. O brasileiro, o pesquisador brasileiro, o cientista brasileiro, ele é muito bem visto no exterior, porque nós somos conhecidos como pessoas que trabalham bastante, pessoas que têm uma base muito grande no estudo, pessoas sérias, corretas, e que sabem se virar totalmente sozinhas e tirar leite de pedra. Então eu acho que vocês conseguem imaginar um pouco a diferença grande que é. Eu não quero passar de mentiroso e falar pra vocês que é maravilhoso, eu não quero enganar ninguém. E até uma coisa que perguntaram pra Suzana, falando que muitas pessoas criticam ela por ela criticar duramente a ciência no Brasil e os investimentos. Criticam ela por ela falar isso e acabar desmotivando futuros cientistas. A gente precisa passar a realidade pra todo mundo que quer fazer ciência. A gente tem que mostrar como tudo funciona, a gente tem que mostrar o que acontece. Da mesma forma que eu um pouco me iludi quando eu fiz a primeira vez uma pesquisa aqui no Brasil, muitos devem se iludir depois de anos fazendo o curso e aí acham que vai ser fácil, né? Acham que é uma área que vai dar muito retorno financeiro. E não é assim, você tem que se dedicar muito. São anos e anos lutando por aquilo e lutando por um país melhor. Da mesma forma que a Suzana fez de tudo pra continuar aqui no Brasil, assim como ela falou, ela foi até o último minuto, até quando ela pôde continuar, ela ficou. É o que eu trago pra mim, eu quero fazer o máximo que eu puder aqui no Brasil. Tudo que for ao meu alcance, né? O meu sonho seria fazer um doutorado lá e voltar pro Brasil com uma estrutura muito maior. Quem sabe dar aula, abrir meu laboratório. E continuar com tudo que eu fazia lá aqui, talvez um dos maiores sonhos. E por que eu quero fazer meu doutorado lá? Não, primeiramente porque a área que eu pretendo seguir, que é a parte de engenharia genética, lá é onde tudo aconteceu, né? O maior boom, assim, na parte de CRISPR, né? Que eu acabei conhecendo quando eu tava no mensagem na Harvard e tudo isso. E lá é o melhor lugar pra eu poder ganhar o máximo de experiência e quem sabe no futuro poder passar essa minha experiência pra jovens pesquisadores e até pesquisadores já aqui formados no Brasil, fazer essa coisa de continuar aquele ciclo. Um grande problema que acontece é que muitas pessoas até acabam comentando ah, os Estados Unidos, a Europa, né? Acabam roubando as nossas melhores mentes, né? Na verdade não é roubar. Na verdade eles dão o que você precisa. Eles te dão o suporte necessário. E manter a funcionalidade do laboratório e produzir, 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 produzir. Não quer dizer que a pessoa vai pra lá, que ela não vai trabalhar. Lá nos Estados Unidos é bem forte o ritmo de trabalho deles. Eles não têm hora pra acabar. Lá só sai quando o experimento dá certo ou até você ter uma solução alternativa. Então esses cientistas que são roubados, eles só tão querendo um lugar melhor pra poder fazer as coisas que eles amam. Lá nos Estados Unidos, além de você ter o incentivo do governo, você ganha incentivo da própria universidade. Sobre o futuro, olha, o futuro eu tento não ser muito pessimista. Eu acho que se as coisas continuarem do jeito que elas estão agora, o futuro é preocupante. Sinceramente muito preocupante. A gente vai ter cada vez mais um número de pesquisadores brasileiros indo pra fora pra poder produzir e a ciência brasileira vai começar a se esvair. A gente vai acabar deixando de ser um centro de produção de grandes cientistas pra ser um grande centro de exportação de cientistas, né? E as pessoas vão se interessar cada vez menos em fazer ciência, né? Os jovens. E eu sempre martelo essa tecla. Os jovens de hoje são o futuro, né? A gente, nós somos o futuro. Eu acredito e torço pra que haja uma grande modificação na ciência brasileira. E que o governo passa a dar muito mais atenção aos cientistas e suporte necessário a todos. Não só pra pesquisas que sejam práticas. Ou seja, você vai pesquisar uma coisa que você vai colocar em prática agora. A ciência, ela é feita através da ciência básica. A ciência básica, a gente não vai descobrir nada. Inclusive, um político aí, né, que eu não vou falar o nome, uma vez falou, né, que ele criticava muito a pesquisa básica. Sem pesquisa básica, a gente não vai pra frente. É isso que eu espero, Brasil. Não só pro Brasil, mas pra mim. Quero poder falar no futuro que eu conseguir vencer como cientista aqui no Brasil. Mas se eu não conseguir, se eu não tiver o suporte necessário, eu não vou pensar duas vezes na hora de ir pra algum outro lugar fora do país pra continuar fazendo o que eu amo, que é a ciência. Então você, jovem, que quer fazer pesquisa e agora sabe, não desanime. Se é uma coisa que você ame muito, a ciência é uma vocação. A gente nasce pra ser cientista. E pessoal, antes de acabar esse vídeo, aguardo o feedback de todos vocês. Quem sabe, se for bem aceito, né, eu quero poder trazer mais artigos científicos que estão sendo bem citados no momento. Quero poder compartilhar com vocês e a gente fazer esse debate mais científico. E também trazer um pouco, às vezes, algum conteúdo de áreas da ciência que eu gosto. Por exemplo, a astrobiologia, que é essa coisa de exploração espacial. Como é que a gente vai se adaptar, quem sabe, um dia com a microgravidade, né, ir pra Marte e colonizar um planeta. Eu gosto muito disso. Quem sabe a gente pode ainda falar um pouco disso no futuro. E no momento que esse vídeo foi gravado, eu tenho uma forma de como vocês podem ajudar a ciência brasileira. Pessoal, um amigo meu, o Onício, Onício Leal, ele é um dos cofundadores de uma startup chamada Eptrack. Eles criam plataformas através de aplicativos, né, pra detectar doenças. Parte bem focada em epidemiologia. Então, você imagina descobrir, né, um problema antes mesmo dele começar. Ela fica em Recife, a Eptrack. Ainda não tive, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer, porque eu sei que o escritório deles é muito show. O Onício me convide um dia pra ir aí. Eles são finalistas de um concurso que foi criado pela Chivas, né, aquela marca de whisky, uma da The Venture. E então eles vão selecionar a startup, né, que eles considerem mais influente, né, que tenha mais chance de ter um futuro grandioso, com um fundo de um milhão de dólares. Agora, o Onício e a Eptrack, eles estão numa fase onde eles vão precisar de votos populares. E a Chivas, né, eles decidiram que eles vão dar 250 mil dólares pras startups finalistas. E vale lembrar que a startup do Onício é a única finalista brasileira e é de, né, um biomédico representando a classe biomédica, aí você faz biomedicina. Então, o Chivas, ele vai dar 250 mil dólares, ele vai dividir entre as startups pra eles usarem como eles acham melhor, até chegar, então, à final, pra decidir quem vai ganhar um milhão de dólares. Vá lá no site que eu vou deixar aqui na descrição e vote pela Eptrack, né. Quanto mais votos eles tiverem, mais grande eles vão acabar recebendo nessa etapa. Ao mesmo tempo que você vai estar votando pra eles, você vai estar dando um voto de confiança na ciência brasileira. Então, conto com o voto de vocês. E quem sabe, né, eu vou ainda falar um pouco mais da Eptrack em, talvez, outros vídeos. E depois passar um feedback pra vocês, pra saber como é que eles acabaram indo. Mas vocês podem seguir eles, vou deixar aqui tudo na descrição. E vocês podem ajudar eles lá. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero, então, que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Talvez fiz um desabafo que eu tava precisando. E vocês podem me encontrar, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Meu site oficial, tudo, tem sempre coisa nova lá. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau!